E ainda no clima de Natal, nós vamos ver mais uma dica de artesanato com pote para mesa de vidro. Veja na dica da extensionista da Emater. Vamos fazer uma decoração para a sua mesa. Usando um pote de vidro, ou você pode também usar um vidro de compota maior ou outra bacia de vidro que você tenha. Nós vamos utilizar isopor para o fundo, um pisca e também bolinhas de Natal. Então, nós vamos iniciar aqui com o fundo com isopor. Para dar a textura. Um fundo, então, no nosso arranjo. Aqui, esse aqui é um LED bem fininho para ser também utilizado. Se você tem algum pisca em casa que já usou bastante na parede ou nos pinheiros, agora renove, coloque dentro do pote de vidro. Então, a gente vai colocando, então, as bolinhas. Quanto mais coloridas, melhor. E junto também, a gente vai colocando o pisca. E junto também, a gente vai colocando o pisca. É só colocar dentro. Se você tem ainda em casa alguma flor de Natal, você pode também colocar dentro. Você pode enfeitá-la como você quiser. Ou uma pinha também pode ser colocada. Então, esse aqui é um pisca que ele funciona, ele é mini, né? Se você, então, tem o pisca na energia elétrica, tem que ficar perto de uma tomada de luz. Esse aqui, então, ele funciona da seguinte forma. Ele é um mini luz. Tira a travazinha e acende aqui. E você pode, então, esconder ele aqui dentro do aranjo. E está feito. Se você tem ainda uma flor para colocar em cima, você pode utilizar. E você tem ainda uma flor para colocar em cima.